O desembargador-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a segunda liminar que suspendia o pagamento da Condecine, um imposto federal cobrado das empresas de telecomunicações para fomentar a indústria cinematográfica brasileira. O Sindicato das Empresas de Telecomunicações questiona o aumento ocorrido em 2015, que elevou a Condecine Teles em 28,5%. Assim, o pagamento com reajuste continuará obrigatório esse ano. A liminar foi suspensa pelo desembargador Cândido Ribeiro, baseado no ministro Ricardo Lewandowski, do STF, que diz que a decisão é necessária para impedir lesão à economia pública, visto que as empresas de telecomunicação são responsáveis por grande parte da arrecadação da Condecine.